Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre as principais diferenças entre o Paraguai e a Argentina, depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se internacionalizar de acordo com algumas características da sua vida, como você tirar uma outra cidadania, ter outros passaportes, você tirar residências por domicílio, que não é cidadania, você tirar o documento de identidade de outro país, você trocar a residência fiscal para outro país e você vai viver mais da metade do ano nesse país para pagar menos impostos, você abrir uma empresa offshore, uma conta bancária offshore, você investir em imóveis em outro país, investir no mercado financeiro em outros países, criar hold patrimonial e por aí vai. Bom, vamos falar então sobre a diferença entre a Argentina e o Paraguai, só que lembrando pessoal, aqui é a minha opinião, você pode ter opinião diferente, o engraçado é que no YouTube a gente tem que falar a opinião que o inscrito ou não inscrito, a pessoa que está assistindo concorda, porque se você não fala o que ela concorda, vem aqui e cancela a pessoa, então assim ó, com todo respeito, cada um tem uma opinião diferente, entendeu? Então vamos lá, vamos se respeitar, eu falo a minha opinião, se você não concorda a gente debate nos comentários, eu vou responder o comentário se for com educação, se for sem educação eu vou banir a pessoa do canal, legal, certo? Então vamos falar o que eu penso sobre a Argentina e sobre o Paraguai, só que na questão, em alguns temas que eu separei, tá? Deixa eu dividir aqui, primeiro só lembrar que quem não conhece a Teoria das Bandeiras e quer saber mais, vai aqui no site teoriadasbandeiras.com.br barra ebook, todos os links estão aqui na descrição no primeiro comentário fixado, baixa o ebook gratuito, coloque seu nome e seu e-mail correto, tá? Que vai um link para o seu e-mail em 15 minutos e você baixa um ebook completo, tá? Que você vai entender o que é a Teoria das Bandeiras, a Teoria das Bandeiras mudou a minha vida, tá pessoal? Se você quiser conversar comigo numa consulta inicial, para eu poder te ajudar a se internacionalizar, você pode, brasileiroscifronteiras.com.br, que é baixo também, é marcar uma consulta de 25 minutos ou de 50 minutos comigo, e a gente tem a nossa comunidade Plano B, que é um conteúdo que não está no YouTube, um conteúdo muito mais aprofundado, obviamente pago, você tem três tipos de assinatura, você pode conferir aqui também com todo o material que nós temos, inclusive o Teoria das Bandeiras Academy, que é uma escola com todo o conteúdo que a gente já produziu e vai continuar produzindo aqui na Brasileiros Sem Fronteiras, tá? Vamos dar uma olhada lá, nós temos o nosso Instagram, Brasileiros Sem Fronteiras, para vocês seguirem, o nosso X, nosso X, Brasileiros Sem Fronteiras, mas o arroba está aqui embaixo, né? Opa, aqui embaixo, Carlos Schreier, siga o canal da minha esposa, Brasileiras Sem Fronteiras, vai Letícia Schreier, é Brasileiras Sem Fronteiras, e vamos ao que importa, né pessoal? Bom, vamos começar com a questão sobre o governo, o presidente, né? Sobre a forma de pensar, que o governo pensa e tal, os dois são de direita, tá? O Paraguai vem caminhando no lado correto aí, né? Na direção correta faz muito tempo, teve um governo de esquerda por um período muito pequeno, mas aí vem aí 80 anos caminhando para o lado certo. O presidente Penha é um cara muito bom, a gente nunca sabe o que os políticos realmente fazem e que têm intenção, mas me parece um cara honesto, me parece um cara muito bom, porém, políticos paraguaios a gente não sabe o que eles fazem, sinceramente, então, a gente não tem como saber, como também os políticos na Argentina. Político é político, salva lá 1%, né? Ou menos. Já o Milley, pessoal, é um cara fora de série, é um rockstar, né? Literalmente. É um cara superdotado, obviamente, é um cara acima da média, um gênio. Já escreveu diversos livros, é um economista, escola austríaca, que eu concordo, eu também sou economista, então, compartilho as mesmas ideias, é um cara praticamente libertário, é claro que o libertarianismo é uma utopia, mas ele está indo no caminho certo. Então, é muito mais difícil mudar uma Argentina, que é um país muito mais robusto, muito maior, cheio de esquerdistas, mas já foi um dos países mais ricos do mundo, certo? Paraguai, não. Então, a potencialidade que existe na Argentina é muito maior. Então, o Paraguai é como se fosse um, sei lá, um carrinho mais simples, que você consegue manobrar, que você consegue ir para diversos lugares, é muito mais fácil de você manobrar. Já a Argentina é uma Ferrari que era dirigida por um, sei lá, um cara que não sabia dirigir, digamos assim, para não falar besteira aqui, para não falar coisas que vão ofender. Então, era uma Ferrari que era dirigida por uma pessoa que não tem carteira, digamos assim, carteira de motorista. Então, se essa Ferrari for dirigida por uma pessoa que sabe dirigir um piloto de Fórmula 1, digamos assim, o negócio vai voar. E não tiver ninguém impedindo de dirigir, vai voar. Já o Paraguai sempre vai ser um carro mais simples, né? Um carro, digamos assim, um carro popular, certo? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou mostrar o Wikipedia, porém o Wikipedia só, ele organiza algumas informações. Não é para vocês sempre pesquisarem pelo Wikipedia, como algumas pessoas já falaram no meu canal. Tem até um imbecil que falou que você consegue modificar a hora que você quiser o Wikipedia. não é assim, não dá para fazer isso, tá? Eu até quero ver ele fazer isso, né? Mas não dá, não dá para fazer isso, porque tem moderadores no Wikipedia que não permitem isso. Até se você quiser fazer uma página sua no Wikipedia, não é possível, tá? Você tem que ter certos requisitos na sua vida para você ser aprovado em uma página no Wikipedia. Então, tem gente que fala besteira aí, né? Então, vamos lá. Aqui, só para mostrar, isso aqui é importante, que a Argentina, ela tem um PIB per capita de 26.389, que esse PIB per capita aqui é a paridade do poder de compra. O que quer dizer? Que no âmbito de país, mesmo a Argentina tendo pobreza e bastante pobreza, como o Paraguai também tem, ela ainda é mais rica que o Paraguai e mais rica que o Brasil, tá? Porque o Paraguai, para vocês terem uma noção, eu gosto desse índice, tá? Porque o PIB nominal não diz nada. 20 mil é o Paraguai, que o Paraguai está muito parecido com o Brasil. O Brasil é um pouquinho mais só, para vocês verem. Vocês veem a riqueza do Brasil, mas o Brasil tem 200 milhões de pessoas e muita gente na pobreza. Então, aqui vocês podem ver que a gente tem um PIB per capita muito parecido com o Paraguai e Brasil. Para vocês terem uma noção, vocês pegam o Uruguai, por exemplo. O Uruguai, por exemplo, vai ter um PIB per capita de 30 mil, certo? Vocês pegam o Chile, por exemplo, vai ter um PIB per capita de 30 mil também, quase 31. E por incrível que pareça, vocês pegam o Panamá aqui, vai ter um PIB per capita de 44 mil, certo? Isso reflete exatamente quanto que ganha uma população? Não, não reflete quanto que ganha uma população. Mas é uma forma de fazer um cálculo da paridade do poder de compra, que é quanto que você divide a média do que ganha a população, do que ela pode comprar. Mas não reflete exatamente quanto que ganha cada pessoa, certo? Outra coisa que a gente tem que comparar é o IDH. O IDH mostra a qualidade de vida praticamente em uma pessoa. Isso é uma coisa que a gente pode ver, mas vamos ver daqui a pouco, tá? Tá, vamos ver o custo de vida. Então, custo de vida. Deixa eu ver aqui onde é que eu botei. Custo de vida aqui. No Nambio, o cost of living comparison between Buenos Aires e Assunção. Eu vou botar duas cidades, porque se você botar um país inteiro, não vai mostrar realmente. Então, eu vou botar as duas capitais. O que que diz aqui? Que o custo de vida em Assunção é 25,2% mais barato do que em Buenos Aires, sem o aluguel. O custo de vida, incluindo o aluguel em Assunção, é 23% mais barato do que em Buenos Aires. O aluguel, o preço do aluguel em Assunção é 15,9% mais barato, menor do que em Buenos Aires. Restaurante, preço em restaurante em Assunção é 37,8% mais barato que em Buenos Aires. E o local purchase power, que é, acaba que o dinheiro que você tem para gastar em coisas, o seu poder de compra, vai ser 25% maior lá no Paraguai. Vai sobrar mais dinheiro, obviamente, do que em Buenos Aires. Aqui você pode encontrar, se você fizer essa comparação, o preço de várias coisas, leite, arroz, ovos E aí você vai comparando cada país aqui, é bem interessante vocês colocarem isso aqui Daí eu vou também falar sobre infraestrutura Bom, infraestrutura a gente não pode nem fazer comparação Não existe comparação, o Paraguai carece de infraestrutura praticamente não, assim, ruas no Paraguai praticamente nula Parece um, Assunção parece realmente, acaba que as pessoas me xingam Mas assim, a impressão que eu tenho de algumas vezes que eu fui lá, em Assunção É que você está em uma cidade do interior de São Paulo Ribeirão Preto, São José dos Campos, nem Campinas você chega Então são ruas assim do interior do interior, lá do interior de São Paulo, tem cidades maiores Você tem um aeroporto assim da década de 70, muito ruim, com poucos voos Então você tem pouca infraestrutura, você tem dois shoppings grandes, o resto é tudo centro comercial pequenininho Mas você tem dois shoppings grandes, um de frente para o outro, então aquele bairro em si é legal Deixa eu botar aqui para vocês Aqui, bem aqui, nessa ponta aqui, vocês vão ter o Shopping Del Sol e o Passeio La Galeria Então aqui está o World Trade Center, também Assunção, está o Sheraton, está tudo aqui Então fora desse bairro aqui, você tem pouca coisa Você tem pouca coisa, então aqui você tem os prédios que estão sendo construídos O melhor bairro para viver e tal É claro que tem agora também outros condomínios que estão sendo construídos Mas aqui é o lugar, entendeu? Se você quer, lugar que tem barzinho, restaurante, tudo é aqui Já em Buenos Aires nem se fala, pessoal Quem conhece Buenos Aires, assim, não tem como comparar O Porto Madeiro, Recoleta, lá não é muito shopping Os comércios são na rua, quantidade de coisa para fazer Então o aeroporto que tem voo para tudo que é lugar, inclusive direto para os Estados Unidos Direto para a Europa, para tudo que é lugar Então é uma forma, assim, de você comparar também uma Ferrari com um carro popular Não tem como comparar em termos de infraestrutura Bom, vamos falar sobre clima também Aí é uma forma, assim, muito pessoal de cada um Certo? Agora, assim, Buenos Aires não faz tão frio Então faz, por estar ali na frente do rio e tal E tem muita água, então o clima não é tão frio Não é, faz 5 graus, por exemplo, 10 graus No mínimo vai chegar a isso Agora no calor vai chegar a 35 graus Chega, mas é poucos dias, não são muitos É no verão, lá em janeiro, fevereiro Vai chegar, como chega em Porto Alegre também Certo? Acontece, acontece em Montevideo também, mas é raro Certo? A maior parte do ano, se você fizer a média, vai ser mais baixo Agora, Assunção é um inferno Assunção, eu fui em março uma vez, nunca mais vou voltar em março, não dá Eu peguei 45 graus lá, é um inferno Então, morar em Assunção é difícil É difícil, é difícil E outra, os apartamentos em si, eles não têm a mesma infraestrutura do que os apartamentos em Buenos Aires Em Buenos Aires você vai achar apartamento com ar central, você vai achar com calefação Faz frio em Assunção também no inverno No inverno lá faz os seus 12 graus, 14 graus Aí lá em Assunção você vai achar um apartamento com split Que é comum no Brasil Então, assim E todos os lugares que você vai em Buenos Aires Você tem calefação, ar-condicionado e tudo Já em Assunção não Entendeu? Tem no shopping Tem em algum supermercado, restaurante Mas não é em todo lugar Entendeu? Então, assim Não dá pra comparar muito os dois A gente vai chegar nas comparações Pra você decidir mais depois É claro Tem muitas pessoas que vão dizer Ah, não me importo Não me importo com essas coisas que você tá falando Eu prefiro até o outro Prefiro um ao outro Por enquanto Eu tô deixando aqui algumas informações pra você decidir Eu tenho minha decisão Depois eu vou falar a minha Tá? Cultura E riqueza cultural, né? Bom Isso daí é um Também assim Não tem nem comparação, tá? Assim, a Argentina Quando foi colonizada E depois todos os imigrantes que foram pra lá A cultura e tal Assim Eu até acho muito mais Mas muito mais Cultura Riqueza cultural Do que o Brasil Muito mais Muito mais Em termos de Escritores Poetas Músicos A música Toda a cultura Toda a cultura Certo? Cultura europeia mesmo Agora O Paraguai foi destruído, né? Na guerra Então Não tem A cultura é mais indígena Assim Então não Não querendo comparar uma coisa com a outra Assim Dessa forma Mas assim A riqueza cultural que você tem A quantidade de riqueza diferente Que você tem Lá na Argentina É muito maior Certo? E na minha opinião É a maior da América Latina De repente comparando com o México De repente comparando com o México, tá? E o Brasil Não tem essa riqueza cultural toda Não tem Então assim O país que mais Na minha opinião Tem riqueza cultural É a Argentina Onde você vai Tem assim Coisas Diferentes Vinícolas O tango Assim Muita coisa diferente Tá? Então Música Até no rock Eles são expressivos Então É bem interessante Já o Paraguai Não tem isso Não tem Tá Tá muito É muito fraco Em riqueza cultural Agora vai chegar Alguma pessoa Que vai dizer assim Ah não Eu no Paraguai Eu prefiro a cultura do Paraguai Aí eu não tenho como Né? Discutir Não Não tem Entendeu? Então Ambos foram colonizados pela Espanha Sim Mas A quantidade de imigrantes Diferentes Que foram Italianos Alemães Aí tem várias outras etnias Que foram pra Argentina E tão indo só agora pro Paraguai E estão mesmo Indo agora pro Paraguai É Fez a diferença nisso Entendeu? Vamos lá Lazer Ah Também Assim Opções de lazer Restaurantes Barzinho É Teatros É Casas de show Tudo isso que você tem Buenos Aires Tem muito mais do que Assunção Não tem nem comparação E outra Na Argentina Você tem Diversas cidades Né? Você tem Várias cidades Tem Rosário Tem Tem Córdoba Tem Mendoza Tem várias outras cidades E no Paraguai Você tem Assunção Né? Ah Você tem Encarnación Os Encarnación também é pequeno Certo? Então Você não tem muita coisa pra fazer No Paraguai A não ser Alguma coisa Naquele centrinho Lá Que eu mostrei pra vocês Não é o centro Né? Mas é aquele bairro Que é melhor Lá E que tá desenvolvendo Bastante Tá? Então Pode ser que nos próximos Cinco, dez anos Esteja muito melhor Até porque Muitos argentinos E brasileiros Estão indo pra lá E eles vão Empreender lá Pode ser no lazer Pode ser cultura Pode ser em diversos Diversas formas De lazer Tá? Educação e universidade Também Buenos Aires É É um Grande centro De universidades É Boas universidades Né? As melhores universidades Da América Latina No caso Tá? É Melhores que no Brasil Já no Paraguai É interessante Muitos brasileiros Vão ali pra fazer medicina Sem a Sem o vestibular Né? Na fronteira E tal Mas a qualidade Não é a mesma Né? Então Você ter um diploma Em Buenos Aires Você ter um diploma No Paraguai É completamente diferente Se isso é importante Pra você Né? Então Algumas profissões Isso é importante Outras Hoje em dia Já nem é mais tanto Mas educação Na Argentina É Que o Povo É mais educado É mais politizado E tal É Você tem mais De forma cultural mesmo Educação Que eu digo De forma cultural Tá? É sim É um povo mais Com uma educação Maior Tá? E isso tudo traz Em termos de De qualidade de vida Certo? Isso tudo traz É Um desenvolvimento Pro país Isso aumenta A qualidade de vida Tem muita gente Que vai dizer assim Ah Eu prefiro Viver num país Que tenha Esse Esse ambiente Né? Mais desenvolvido Mais europeu Que o Paraguai Não tem Se você vai Pra Pra Buenos Aires Parece Claro Com Devidas proporções Que você tá na Europa Em alguns bairros Ali parece Que você tá na Europa É Já no Paraguai Você tá num país Né? Que A recém Tá se desenvolvendo Certo? Então A gente tem que Ver as diferenças Certo? Então Aqui a gente pode ver também É Com relação Ao IDH O IDH Da Argentina É muito alto Mesmo tendo Pobreza O IDH É uma forma De medir Tá? A qualidade de vida É o índice De desarrollo Humano Tá aqui em espanhol Indicador Elaborado Para um programa De Nações Unidas Para o Desarrollo Que utiliza Para classificar Nos países Três níveis De desarrollo humano O índice Está em composto Pela esperança De vida Lá educação Indicadores de ingresso Tá isso aqui Ele demonstra Quão Como é mais desenvolvido Um país Do que o outro É qualidade de vida Mesmo Tá? Quanto tempo As pessoas vivem E etc Qualidade que as pessoas vivem A Argentina É muito alto O Paraguai Coeficiente De não IDH É alto É menor Certo? O Uruguai Para vocês verem Aqui é muito alto Também O Chile É muito alto O Panamá Eu estava olhando aqui O Panamá IDH É muito alto Também E o Brasil É alto Então o Brasil É igual O Paraguai E esses outros países Todos são muito altos Então isso faz diferença Tá pessoal? Vamos para Para Investimentos Tá? E potencial De desenvolvimento O que eu penso? A Argentina É um É um canhão Tá? É um canhão E o Paraguai Era uma pistola E se transformou Numa metralhadora Tá? A Argentina Se fosse consertada O que eu acho Muito difícil E teria que ter Cinco governos Do Milley Ou alguém que ele Coloque Para consertar E já foi pessoal Mais rico Que os Estados Unidos É só estudar Vai lá Peguem No início do século XX A Argentina Era mais rica Que os Estados Unidos Até o Brasil Já foi mais rica Que os Estados Unidos Mas enfim A Argentina Já foi Mais rica Que os Estados Unidos Estava bombando Antes da Primeira Guerra Mundial Então O Paraguai Ele está indo Ele está indo No lado certo Certo? Porque faz Políticas Com o Estado mínimo Políticas Com baixos impostos Para atrair desenvolvimento Certo? Só que o que acontece É que É muito bonito isso Quando você começa A se desenvolver E quando você começa A trazer dinheiro No momento No momento que você Começa A se desenvolver E as pessoas Começam a aumentar A renda As pessoas De classe média Começam a subir renda Começa a surgir Sindicato Começa a surgir As pessoas Querendo Garantias Essas coisinhas Que a gente sabe O que é Isso é pouco No Paraguai Hoje Mas Na minha visão Isso vai acontecer Em algum ponto Pode ser daqui a 10 anos Pode ser daqui a 20 anos O Uruguai Aconteceu isso O Paraguai Vai acontecer O Uruguai Tem diversas Isenções Fiscais Muitas É bem organizado É um país Assim É uma Economia É uma Democracia plena Que eles chamam É um país Tranquilo Tudo perfeito Mas dentro do país Tem bastante Impostos Mas eles cresceram Com isenções De impostos Mas chegou O ponto Depois De um certo Crescimento Que a população De classe média Começou a Não Mas eu quero Garantia disso Eu quero Garantia daquilo E começaram a dar Essas pessoas Começam a votar E começam a querer O negócio deles Isso no Paraguai Ainda não tem Porque a população De classe média Ainda não é Politizada Entre aspas Para votar No que elas querem Ou seja As vezes a população As vezes a população De classe média Baixa Ela acaba indo Para a esquerda E isso acontece E isso acontece Com países Que começam A chegar Num grau De desenvolvimento E isso provavelmente Vai acontecer Com o Paraguai Porque o Paraguai É um país Muito pobre Ele é mais pobre Que o Brasil E ele está crescendo E ele está crescendo Então isso pode acontecer Agora Nesse momento E sei lá Para os próximos 20 anos O Paraguai Está indo Que nem uma Metralhadora Giratória Então É o momento De investir No Paraguai Com certeza E um momento Bom É o mercado Imobiliário Porque Naquela região Que nem eu mostrei Para vocês Onde está Aquele Bairro Aqui Está saindo Uma Duas obras Três obras Em cada quadra E a gente Pode vender Para vocês Imóveis lá Porque a gente Trabalha Vendendo imóveis Em vários países E a gente Tem relação Com várias Construtoras No país E a gente Vende lá Até através Da nossa Comunidade Deixa eu botar Aqui para vocês Vocês Têm acesso A nossa A nossa Área de membros Do curso Imóveis No exterior Se você Assinar A nossa Comunidade Com o membro Ultra VIP Você tem Acesso Ao teoria Das bandeiras Academy E ao curso De imóveis No exterior No qual Você recebe Diversos tipos De ofertas Sobre imóveis No exterior Então por isso Que eu falo Já na Argentina Existe opções Existe várias Oportunidades Eu até andei falando Com pessoas Existe apartamento Em Buenos Aires Por 50 mil dólares A venda Devido a inflação Devido a As pessoas Estão precisando De dinheiro Então assim Oportunidade De você ir lá Comprar E daqui a pouco A Argentina Melhorar Existe Mas existe A possibilidade De tirar O Millet Daqui a 4 anos E voltar Ao peronismo Então É um ponto De interrogação O Paraguai É mais Tem mais chances Agora que conseguiu O grau de investimento Da Mudes De ir pro lado certo Pelo menos Nos próximos 20 anos Certo? Então assim Investimento No mercado imobiliário Totalmente No Paraguai Abrir De repente Uma empresa No Paraguai Pra fazer Importação Lei da Maquila Que é você Fazer o produto Paraguai Pega as peças Da China Ou tecido Da China O que for Monta no Paraguai E manda pro Mercosul Vende no Mercosul Talvez na Argentina No Brasil Você só paga 1% de imposto Lá no Paraguai Então Isso sim Com certeza Sem dúvida nenhuma Já na Argentina Tem que ser É Tem que ser Oportunidades Específicas Certo? Então Em termos de Impostos A Argentina É muito pior É A Argentina É nível Brasil Em termos De impostos Agora Se você Pegar Uma Vamos colocar Assim Existe Taxação Universal Em cima Em cima Dos seus residentes Fiscais Que é Por exemplo No Brasil Você Que mora no Brasil Você é residente fiscal No Brasil Você paga Imposto Imposto Em cima Em cima De tudo Que você Recebe No mundo Inteiro De todos Seus bens Que você Tem no mundo Inteiro Você tem que Declarar Para a receita No Brasil Certo? Você tem que pagar imposto Na Argentina Na Argentina É a mesma coisa No Paraguai Se você é residente fiscal No Paraguai Você tem que Pagar imposto Somente Na sua renda Interna Porque é taxação Territorial Certo? Então você não paga No que você tem Fora do Paraguai Você não precisa nem Declarar Então isso É uma Grande diferença Países Que são Desenvolvidos Não conseguem Manter Né? Essa Taxação Territorial É muito difícil Você manter isso É Porque você Chega a um Grau de desenvolvimento Que É aquilo Que eu te disse É uma Certa armadilha Da classe média Que daí Você acaba Tendo que mudar Isso Por pressão Da OCDE Também Certo? Porque você pode ser um país Que atrai muitos investidores Investimentos O negócio começa a crescer E aí acaba isso Então o Paraguai Vai crescer Muito de acordo Com isso Mas depois A gente não sabe Mas Se você quer ser Um residente fiscal Na Argentina Você pode ser E ser um residente fiscal No Brasil A sua renda Que você tem No Brasil Vai pagar No Brasil E a sua renda Na Argentina Vai pagar Na Argentina Porque tem acordo De não Bitributação Certo? O Paraguai Não tem acordo De não Bitributação Com o Brasil Então O que você ganha No Brasil Vai pagar No Brasil Mas você não tem Que declarar No Paraguai Mas o que você Ganha no Paraguai Você tem que declarar No Brasil Se você continua Residente fiscal No Brasil Isso tem que Prestar bem Atenção Tá? Agora Uma coisa Do acordo De não Bitributação É que Troca informações O Paraguai Não troca Informações Com o Brasil Então tem muita Gente Eu não tô dizendo Pra você fazer Que vai lá Compra um imóvel No Paraguai E não declara Joga dinheiro Lá no Paraguai E não fala nada E fica por isso mesmo Porque o Paraguai Não troca informações Ou troca pouco Já a Argentina Uruguai Chile Troca tudo Informações Com o Brasil Até porque tem Acordos de não Bitributação Os acordos De não Bitributação Vocês podem olhar Na página Da Receita Federal Vocês vão ver Todos os países Que o Brasil Tem acordo De não Bitributação Troca de informações Certo? Agora vamos Pra o que Realmente importa Que é Como é que você Vai fazer o seu plano? Pra onde que eu vou? O que que eu escolheria? Olha Na minha opinião Eu escolho Né? Eu escolhi Ter a residência No Paraguai Tá aqui, ó Eu tenho a residência No Paraguai Tenho a carteira De motorista No Paraguai Certo? Que que isso Muda no meu plano? Nada A residência No Paraguai Você tira Provisória De dois anos E ela Ela não Obriga Você Viver lá Você não Precisa Viver lá Você não Precisa Investir lá Você não Precisa Fazer Absolutamente Nada Você Pede Faz o processo Mercosul E fica Com ela De dois anos Quando você For renovar Pra permanente Você tem Que ter Alguns requisitos Que é Você ter Um curso superior E mostrar Qual vai ser Sua profissão Lá Ou você tem Que abrir Alguma empresa Ou você tem Que colocar Sua residência Fiscal Lá Ou colocar Cinco mil dólares Num banco Alguma coisa Você vai ter Que comprovar Para O Paraguai Mas depois Que você Tirar Sua residência Permanente O cartão De residência Vale dez anos E a cada dez anos Você só Renova o cartão E aí você tem Uma residência Permanente No Paraguai É interessante Até porque Você só paga Imposto Na sua renda Local E ele não Interfere Em nenhuma Outra residência Se você vai ter Uma carteira De residências Certo Já na Argentina Você também Vai tirar A residência Provisória Que pode ser De dois anos Mas quando Você chega No primeiro ano No final Do primeiro ano Você vai Renovar Para a residência Permanente Certo Aí que está O negócio Se você Fizer a residência Na Argentina Você é obrigado A viver 183 dias Por ano Lá Pelo menos Durante O processo De residência Já no Paraguai Não Só que Na Argentina E aí na Argentina Você vai ser Residente fiscal Que você vai pagar Imposto em cima De tudo Que você ganha No mundo Certo Se você Não tem Dinheiro Em outros Países Que não Tem acordo De não Objetivo Com a Argentina Não tem problema Digamos que Você tem Dinheiro Num país Que tem acordo De não Objetivo Com a Argentina Você vai Descontar Beleza Vai pagar Na Argentina No Brasil O dinheiro Que você tem No Brasil Vai pagar No Brasil Na Argentina Vai pagar Na Argentina Tranquilo Agora se Você tem Dinheiro Sei lá No Panamá Se você tem Dinheiro Em algum Outro país Que não Tem acordo De não Objetivo Com a Argentina E não Tem acordo De não Objetivo No Brasil Você vai Criar um Problema Para você Aí Você tem Que tomar Cuidado É melhor Você tirar Só no Paraguai Residência Fiscal Também Você tem Que tomar Cuidado Porque Só vai Valer a Pena Se você Der Saída Fiscal Do Brasil E viver Mais de Seis Meses Num País Que você Tirou Até Para você Não Ter que Declarar Mais Você tem Para o Brasil Também Isso é Interessante Pensar Agora Cidadania Vamos Lá Cidadania É uma Coisa Que As Pessoas Confundem Muito O que É Cidadania Não É Isso Aqui Isso Isso Aqui Não É Cidadania Tá Por mais Que tem Muito Youtuber Aí Que Diz Assim Venha Fazer Sua Cidadania No Paraguai Aí Você Vai Ver Outros Dizendo Ah Quantas Cidadanias Não sei O que Na Europa E tal Tem Que Saber Que Cidadania É Quando Você Adquire O Direito De Ser Cidadão Certo E aí Você Tem A Possibilidade De Pedir De Fazer O Seu Passaporte Naquele País Aí Tem Outros Direitos Também Mas Também Tem Deveres Certo Você Tem Dever Com Aquele País Às Vezes Você Tem Que Para Guerra Pela Aquele País Às Vezes Você Tem Obrigatório Votar Tem Vários Direitos E Deveres Um Residente É Somente Por Exemplo Que Nem Um Green Car Nos Estados Unidos Isso Aqui Não É Cidadania Nos Estados Unidos Isso Aqui É Um Residente Permanente Nos Estados Unidos Ou Aqui No Panamá Ou Lá No Uruguai Certo Nenhum Desses É Residente É Cidadania É Um Direito De Você Viver No País Você Deixou De Ser Turista Você Tem Todo Direito De Viver E Você Decide Se Naturalizar Cidadão Naquele País Normalmente Para Se Naturalizar Você Tem Que Ter Tempo De Você Tem Vínculos Com Aquele País E Aí Você Tem Que Ver As Regras De Naturalização E É Isso Importante Na Argentina Você Tem Que Viver Dois Anos Como Residente Certo Então Se Você Viver O Primeiro Ano Como Residência Provisória E O Segundo Ano Como Residência Permanente Você Já Vai Poder Entrar Com Process E Vai Demorar Mais Um Ano Para Você Conseguir A Cidadania Argentina Que Aceita Dupla Nacionalidade Ou Múltipla Nacionalidade Como é Melhor Com O Brasil Inclusive O Brasil Também Já Aceita Isso Então Você Vai Se Naturalizar Argentina Já O Paraguai Por Por Mais Que Muitos Youtubers E Empresas Ofereçam Para Você Isso E É Importante Pessoal É Só Você Jogar No Google Dupla Nacionalidade Ou Múltipla Nacionalidade Paraguai Vai Te Dizer Assim Ó La Dupla Nacionalidade Está Permitida Bárgula Constituição De Paraguai Está Na Constituição Sobre Uma Base De Reciprocidade Lo que Significa Que A Menos Que Paraguai Tenha Um Acordo Bilateral Com Outra Nação Essa Outra Nacionalidade Não Está Permitida Aí Você Pode Botar Em Outros Lugares Aqui Você Ladobre Multinacionalidade Se Você Colocar Aqui Esse Endereço Aqui Do Governo Paraguai Está Aqui Paraguai.gov.py E Você Descer Aqui Doble E Multinacionalidade La Constituição Paraguai Nossa Constituição Nacional Se Regula Na Nacionalidade Cidadania Sua Parte De Ordenamento Político Especificamente Nacionalidade Múltipla Que É O Que Significa La Nacionalidade Múltipla Poderá Ser Admitida Mediante A Tratado Internacional Por Reciprocidade De Rango Constitucional Entre Estados Natural De Origem E De Adopción Tá Então O que Significa Isso Significa Que Se Você É Brasileiro E Quer Ser Paraguaio Certo Quer Se Naturalizar Paraguaio E Manter As Duas O Brasil Teria Que Ter Um Acordo De De Reciprocidade Com Paraguai O Que Não Tem Não Tem Os Dois Únicos Países Que Tem Acordo De Reciprocidade Para Ter Múltiplas Cidadanias Com Paraguai É A Espanha E A Itália Ah Mas Os Paraguaios São Tem Um Monte De Brasiguaios Que Nasceram No Paraguai E São Brasileiros Sim Porque Esse Acordo É O Contrário Se Nasceu No Paraguai E Quiser Ser Brasileira É Possível Certo Isso É Possível Agora Se Você Nasceu No Brasil E Não Tem Pai Paraguaio Não Tem Avô Paraguai Nada E Quiser Se Naturalizar Paraguaio Você Não Pode Você Tem Que Renunciar A Cidadania Brasileira E Virar Paraguai Certo E Eu Não Vejo Muita Vantagem Nisso Não Vejo Muita Vantagem Fazer Isso Porque Você Pode Viver A Vida Inteira No Paraguai Como Residente Permanente Só Em 10 Em 10 anos Fazendo A Renovação Da Residência Permanente Eu Vou Dizer Por Que Vamos Lá Vamos Comparar Os Passaportes Tá É Não Sei Se É Um Desse Não Vou Dizer Um Outubra Um Desses Empresários Que Faz Um Tipo De Negócio Parecido Com O Meu Que Tem Um Canal Grande Deve Tem Uns 700 Mil Inscritos Ele Tem Uma Empresa Grande Que Atende Praticamente Europeu E Americano Só É E Ele Emite Sempre Esse Relatório Que É O Passport Index 2024 Existe Outros Sites Que Faz Isso Também Mas Eu Gosto Desse Aqui Porque Ele Compara Várias Coisas Mas Mesmo Ele Erra E Ele Ele Elegeu O Passaporte 2024 Melhor Foi A Suíça Mas De Qualquer Forma Vamos Descer Aqui Ele Mostra Quais São Os Conceitos Dele Um Dos Conceitos É Visa Free Travel É Você Chegar Nos Países Sem Precisar De Visto O Outro É A Taxação Em Cima Dos Seus Cidadãos Outro É Percepção Do Passaporte Em Cima Da Comunidade Mundial O Outro É Você Poder Ter Uma Dupla Nacionalidade E O Outro É A Seria Você Ter Uma Liberdade Uma Liberdade Pessoal Dentro Do País Qual É A Liberdade Em Cima Das Pessoas No País Certo Então Vamos Vé Lá Suíça Ganhou Em Primeiro Porque Conseguiu 30% De Taxação A Nota Maior É 50 Tá E A Menor É 10 E Vem O Total Score Então A Percepção Da Suíça É 50 A Dupla Nacionalidade Da Suíça Você Pode Ter É 50 Você É Livre Na Suíça É Maravilhoso É 50 Tá Ah Só Um Detalhe O Domet Capital Odeia Os Esse Problema Com Estados Unidos Tá Mas Vamos Lá Para Baixo Portugal Por Exemplo Ele Acho Que Portugal É O Terceiro Ele Põe 30% De Taxação Que É Ruim Para Você Ver Percepção 50 Dupla Nacionalidade 50 E Freedom 40 Porque É Um Governo Socialista Mas Vamos Lá Vamos Botar Para Baixo Aqui Na Segunda Página A Gente Vai Encontrar Argentina E Brasil Praticamente Empatado Argentina Na Frente No Rank 43 163 Países Para Entrar Taxação Horrível Que Nem Do Brasil 30% A Percepção É Piorzinha Porque Tudo Que Acontece Na Argentina E Também Arranja Problemas Com Vários Países Que Brasil Tem Menos Problemas Com Vários Países Mas O Lula Está Conseguindo Mudar Isso Dupla Nacionalidade Na Argentina Perfeitamente Fácil Se Você Tem Filho Na Argentina Ou Casa Com Argentina É Mais Rápido De Você Conseguir A Cidadania E Aqui A Liberdade Na Argentina É 40% Contra Liberdade No Brasil É 30% Certo Já Vocês Podem Ver Que Uruguai Já Está Aqui Entre Estados Unidos Igual Brasil Praticamente E Uruguai Está Aqui Também Junto Beleza Vocês Podem Ver Que Uruguai Taxação É 40% Percepção É 40% Dupla Nacionalidade É 40% E Liberdade 50% Já O Paraguai Está Na Terceira Página Com 142 Países Sem Visto Contra 163 164 Da Argentina Em Brasil Então Você Renunciar A Cidadania Brasileira Para Ter Um Passaporte Paraguai É Meio Estúpido Na Minha Assim Percepção Taxação 40% Muito Bom Percepção Muito Ruim 30% Paraguai Não Vê Isso De Uma Forma Muito Boa Dupla Cidadania Que Ele Errou Tá Errou Eu Vou Explicar Por Que De Novo E Liberdade 30% Ele Não Mostra Isso Uma Boa Liberdade No Paraguai Agora Assim Como Que Eu Te Digo Que Ele Errou Porque Ele Não É Especialista Em Paraguai De Novo Ele Não É Especialista Em Paraguai E É Uma Coisa Muito Comum No Paraguai Você Chegar Lá E Advogados Do Paraguai Especialistas Em Internacionalização Chegar Para Você Diz Assim Ó Pega Aqui Um Visto Pega Aqui Um Passaporte Do Paraguai Lembrando Que Ronaldinho Gaúcho Pagou Passaporte Do Paraguai E Foi Preso Tá Estava Preso No Paraguai Porque Os Caras Olharam Lá E Diz assim Ronaldinho Gaúcho Paraguai Não Pode Então Já Ouvi Pessoas Oferecendo Passaporte Paraguai Por Cinco Mil Dólares Por Dez Mil Dólares E Pessoas Comprando E Tem Gente Que Compra E Fica Tudo Certo Certo Tem Pessoas Que Depois De Três Anos Vão Lá E Fazem A Naturalização E Não Falam Nada Para o Brasil Fica Por Isso Mesmo Sendo Ilegal E No Futuro Isso Pode Dar Problemas Para Você E Você Perder A Cidadania Brasileira As Pessoas Arriscam Sem Problema Nenhum Também É Possível O advogado Vai dizer Assim Para Você Ó Faz Não Avisa O Brasil E Nada Vai Acontecer E Se Começarem A trocar Informações Se Se Interpol Polícia Federal Começar Trocar Informações E Que Já Estão Tendo Alguns Problemas Aí E Aí Você Perde A Nacionalidade Brasileira Só Para Ter Virado Paraguai O Que Eu Vou Dizer Como Conclusão No Final Desse Vídeo Eu Vou Dizer Que Para Vocês Que Você Não Precisa Realmente Escolher Paraguai Ou Argentina Você Pode Utilizar Teoria Das Bandeiras E Fazer Que Nem Eu Faço Você Pode Ter Diversos Países No Seu Portfólio Você Pode Usar O Paraguai Como Uma Residência Provisória E Depois A Permanente Para Você Investir Em Imóveis Para Você Abrir Uma Indústria Lá Para Você Abrir Uma Empresa Lá Conta Bancária Lá E Daqui A Pouco Você Não Precisa Viver Lá E Você Pode Ficar 90 Dias A Cada Semestre Na Argentina Você Pode Investir Na Argentina Sem Morar Na Argentina Você Pode Ficar 100 Dias Por Ano 200 Dias Por Ano No Brasil Você Pode Ficar Você Pode Ter Dias No Uruguai E Você Pode Viajar O Mercosul Eu Não Sei Aqui Você Pode Ver Que Você Tem Os Voos Entre O Mercosul É 2 Horas 3 Horas Então Você Pode Fazer Essa Gestão Entre Infraestrutura Clima Taxação Documentos Cidadania Então Você Vai Criar O Seu Plano Da Teoria Das Bandeiras Ah Vão Dizer Que Isso Não É Para Classe Média Realmente Isso Custa Caro Não É Para Qualquer Um Mas Também Não É Super Caro Que Você Não Vai Colocar No Seu Patrimônio Para Defender A Sua Família Seu Patrimônio Contra O Estado Brasileiro Contra Outros Estados Você Está Protegendo Seu Patrimônio Na Sua Família Você Precisa Ter Contas Em Outras Moedas Você Precisa Ter Contas Fora Do Brasil Empresas Fora Do Brasil E Patrimônio Fora Do Brasil Você Precisa Fazer Isso Ah Mas Se Aqui Nos Comentários Tem Você Abrir A Wise Você Não Precisa Botar Dinheiro Bota 100 Dólares Bota 300 Dólares Em Dólar Ou Em Euro Então Você Monta A Teoria Das Bandeiras Você Não Sabe O Que É E Quer Aprender Baixe O Ebook Ou Venha Participar Da Comunidade Brasileiro Sem Fronteiras Tem Três Tipos De Plano Membro Iniciante A R$57 Por mês Sem Compromisso O Membro Platinum A R$39 Por mês 12 De 39 Plano Anual Ou 12 De 69 Membro Ultra VIP Com Todo Conteúdo Que A Gente Já Criou Ou Venha Falar Comigo Para Te A Criar O Plano Certo Desculpe Por Esse Vídeo Ser Tão Longo Mas Eu Queria Mostrar Para Vocês Como Analisar Vários Países Ao Mesmo Tempo E Então Esse Vídeo Vai Ficando Por Aqui Um Abraço A Todos E Até Mais